Chegou o Make-A, a inovadora fita de construção. Corta, molda, cola e depois constrói. Podes colá-la pelas paredes, janelas e construir um mundo incrível. E podes usá-la às vezes que quiseres. Até podes colocar as tuas construções de pernas para o ar. E é compatível com todos os teus blocos de construção. Constrói de lado, em círculos, recorta formas divertidas e vira o mundo ao contrário. Dá largas à tua imaginação. Make-A, fita de blocos de construção. Da Concentra. Dá largas à tua imaginação.